Sem mancada, sem pederachia. Não, não, é papo reto. Aquele bagulhinho do come, come? Não, né? Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que derreta. Ah, a polícia? É. Eu vi, sabe como é que eu fiquei sabendo dessa porra? Eu tava ouvindo no rádio. Eu fiquei, caralho, de cara, mané. No rádio? No rádio. Caralho, eu acho que eu vi no Twitter o negócio assim. Eu não tinha lembrado que era com você, cara. Foi eu. E você tava gravando um clipe, era isso? É. Não, não era só ele, não. Tava ele, o Pose, tava a galera. Não, não, não. Não, não era. Só eu. Ah, é? Só eu. Então eu falei merda. Desculpa. Falou um pouco. Pouco? Não, foi muito. Falou muito. Falou muita merda. Explica aí qual foi esse rolê, então, mano. Os caras invadiram enquanto você tava gravando. Não, não, ó. Foi, tava eu. Pô, não dá merda tu falar disso não, né, negão? Não dá não. Tá bom. Tava eu e minha família. Tipo que fui gravar um clipe, aí a música eu falo da minha família, tá entendendo? Aí, e sem contar, né, eu vou fazer aquela propaganda maneira, vai, cinco dias o clipe já passou de meio milhão, graças a Deus. Aí, tipo que... Qual que é? Qual que é o clipe, porra? O Periferia, MC Negão da Belha e Periferia. Então, tu ia fazer a propaganda e não fez a propaganda. Já falei que... Falou agora, porra. É, tá rompendo a saca, caralho. É, chapéu, porra. Aí, tipo que... Quando eu cheguei na Marina lá, no bagulho lá, aí teve denúncia. Porque um vereador lá, sei lá, um deputado, pediu a minha prisão e a prisão de mais três MCs junto comigo, o Poos e alguns DJs também. Aham. Ah, então não falou tão besteira. Ah, então não falei tanta merda assim, né? É, mas aí, tipo assim, o Poos não tava lá. Tá bom. Falou que ele tava lá, falou um pocão. Tá. Tá. Aí, tipo que, resumindo, do nada eles chegaram lá e, pô, quem é o Negão da Belha? Mas por que ele metiu uma prisão pros caras do nada? Tipo, foda-se? Porque nós cantamos na pandemia, entendeu? Ah, entendi. Tem um bagulho de denúncia de cantar na pandemia, entendeu? Saquei, saquei. Ué, caralho. Não sabia que isso dava cana, tá ligado? Aí, tipo assim... Mas não deu cana, né? Não, eles só foram lá me buscar e... Aí teve um probleminha aqui, tipo assim, mano. Foi os caras também que algum bagulho nós não podemos falar a verdade. Tem que omitir. Que é a verdade na periferia, a verdade no mundo, as pessoas omitem muito bagulho. Que tipo que a polícia civil, mano, eu até fiz a música. De um lado a civil me defendendo, do outro lado os militares me apedrejando. Que tipo assim, a polícia civil, mano, eles puxaram tudo meu. Não tinha nada. Pô, tenho que liberar o cara. Mas o maluco lá da polícia militar, não tem que prender, é vagabundo. Você vai soltar vagabundo, não sei o que, não sei o que lá, não. Aí, tipo, que você vê que querendo ou não, a verdade, mano... Quando os caras não tem nada contra você, entra muitas coisas. Entra muitas coisas. Aí eu não posso falar o bagulho, porque senão... Aham, dá merda. Dá merda. Mas tu vê que tipo assim, mano, um mandato de prisão é uma coisa. Um pedido, ah, o deputado fez um pedido. Mas o juiz não aceitou. Um pedido é a mesma coisa, eu falo, porra, monarca, dá um tapão na cara dele que ele me ganhou no flip. Eu te pedi. Mas nem por isso você vê um... Não vou chegar e dá um tapão. Tá entendendo, mano? Aí, tipo assim, é muito bagulho que os caras tentam ruer teu dinheiro. Aí eles ficam puto comigo, que tipo assim, mano... Eu sou de comunidade, eu canto realidade, eu sou negro, eu falo com gíria. Mas eu não uso droga, eu não bebo e nunca vai pegar bagulho no meu carro. E se pegar, vai ser eles que jogou lá. Esse é o papo reto. Porque, tipo assim, mano, comigo ali, mano, só tava a minha família, tá ligado? Só a minha família mesmo, minha mãe, minhas irmãs, minha mulher. Então, mano, os caras... Porra, eu nunca saí de um lugar fugido. Eu tive que sair de Angra fugido, mano. Ó a parada do bagulho. Como assim ter viagem? Ser fugido, porque... Por quê, mano? Quando eu saí da delegacia... Eu vi lá que tu postou um bagulho no Instagram e o caralho... Quando eu saí da delegacia, eu senti o maior clima estranhão. Aí o maluco falou assim, vocês sonham daqui. Quando eu fui lá pegar as meninas, que as meninas não foram pra delegacia com nós, não. O nosso carro é sete lugares e as meninas iam com nós. Aí foi uma viatura seguindo nós. Aí o nosso papai e o Guaraná. O Guaraná é brabo. Por isso que é... Uma que ele é puro e outra que ele é de fuga. É piloto de fuga, filho. Mano, nós tivemos que sair voado. A viatura vindo atrás de nós aí parou mais uma vez. Aí, quando o maluco, tipo, deixou nós ir. Quando nós fomos, aí o amigo falou... Mano, a viatura tá saindo daqui e outra viatura agora. Aí nós atacou, né? Aí tem um maluco que fez a parceria comigo, o Christian. E aí, Christian? Breve, breve, tô em Angra dos Reis, mas ó... Vou na mão mais não. Calma, calma, calma. Se eu disser ele tivesse aqui, já era a raquetada do Guga. Aí o Christian foi e falou... Qual é, cara? Aí dispararam o Christian, mano. Cadê o negócio da BL? Cadê a droga? Não sei o que, não sei o que. Aí ele foi e ligou. Aí foi e mostrou que a viatura tava lá. Agora veio, ó. Tacando. Mano, a viatura... Vem o maior corolão voar da viatura. Deus é maravilhoso. Não sei o que aconteceu. Eles passaram diretão. Não acharam nós, mano. É um bagulho muito louco. Porque... Quem é da maldade? Sabe quando tem maldade no bagulho? E os caras tava de maldade. Não tinha nada contra mim pra que tava me assombrando daquele jeito, mano. Eu não tava com o menor que fuma. Não tava com o bandido. Caralho, só tava minha mãe, minhas irmãs, minha família. Não tinham porquê fazer essa bobeira toda. Tá ligado? Mas, tipo assim, eles estavam... Mas eles queriam intimidar você de alguma forma. Eles queriam me intimidar. Ou então, o que todos nós achamos. O advogado achou que ele tava querendo me segurar ali. Pra, tipo assim, ó, tomo com o negão da velha aqui. Aí, se saísse o mandato, porque tava muito recente, se saísse o mandato... Porra, foi preso em Angra dos Reis. Os policiais de Angra aqui que prendeu o negão. Tava querendo me passar como marginal sem ser marginal no bagulho. Que, porra, bandido que é bandido mesmo. Tipo assim, ia tá cheio de soldado ali. Eu tava com a minha família, mano. Respeitei... Portanto, que os caras também que me levou, me respeitou. Tipo assim, não posso também ser hipócrita no bagulho. Os militares que me levou, me respeitou. A ordem veio lá... Do, 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 do... Tá entendendo? A gente tá falando, pô, eu quero te liberar, cara. Mas olha aqui, ó. E o maluco lá da polícia militar falando a maior arrogância no telefone. É vagabundo. Isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Porra, mano. Vagabundo falar pra ele que, tipo assim... E minha mãe chorando, tá ligado? Aí eu já... Já fico logo nervoso, tá ligado, mano? Claro. Já fico nervoso. Aí, conforme... Tipo assim, se é só eu no ambiente, eu vou ficar meio assustado. Mas eu vou... Porra, eu tenho 23 anos. Não nasci com 23. Tem uma história, tá ligado? Mas com a minha mãe já ali, já vendo vários bagulhos ali. Ela chorando meio que destabiliza a mente, tá ligado? Mas o bagulho tá indo, tá entendendo?